o salve salve tropa deixa aquele like e se inscreve no canal tamo aqui mais um vídeo de mim só hoje você vai conseguir seu e trecho vamos parar com esse negócio de sorte eu não tenho sorte eu não tenho sorte para ver esse jogo aqui igual na vida real você tem que correr atrás vamos entender aqui ó se eu fosse depender de sorte aqui a todos os itens aqui não vem por sorte vem por combinação com que conhece que eu vou atrás do outro que eu vou atrás do colar assim ó vou atrás do colar e como ter os dois jeitos mais importante tá pegando esse aqui o primeiro é de raiz não e olha o tanto de raiz que eu tenho eu quase não faço porque não sobra muito tempo e se separa nos outros troco e todos os eventos que vem seria uma porrada de seguir e se ganha também isso aqui no desafio do clã então seria muito e desligado né que ajuda bastante está conseguindo esse negócio mas o mais importante que você está pegando essa paradinha que você está conseguindo aqui ó é o pico ser 12 depois disso é dedicar a fazer na rotação do boy você pega lá tem um site que cobra que cobra foi a rotação do bolinho né mas é papo aí já sai do nosso que te falei então você pegar a rotação do boy certinho você ficou lá você já costuma na rotação do boy eu vou deixar um vídeo aqui no final aqui ensinando essa rotação agora vamos lá ver se nós quando ele consegue pegar com esses nove mil aqui né Bora lá lá chegamos aqui no Arcádia nós de todo mundo já conhece né quem joga me fora conhece então vamos ver quantos com os baúzinhos aconselho que esses tô aqui você vai me pegar esse aqui não hein escrito já sabe que não porque se não tem como ser não é que fala combinar então é esse daqui 9908 quando vai pegar 424 24 então já bora lá tô procurando que eu vou conseguir mais outro agora eu vou tá falando aqui ó e vou adiantar o vídeo porque é meio demorado eu não posso gastar uma das coisas mais importante que tem eu vou te mostrar aqui que eu acho assim é importante viu você depende muito desse vídeo e no começo não dá valor né eu acho que vou fazer até um vídeo assim no começo não dá muito valor nas coisas mas eu vou conseguir vida mais importante esse dia o aceleramento guarde você tá gastando qualquer coisinha guarde eu vou dar uma pulada no vídeo aqui troca eu já volto estamos de volta tropa adiantei tudo aqui já demorou um pouquinho e foi meio ativo mas já estamos com nossa aqui vou ver se se nós pega algum algum item épico não está indo ver se você pega algum item épico ó 6 17 11 deu muito hein deu muito vamos começar com 6 vamos ver lá raro a nossa benção divina aqui né queimador de incenso místico tá baixo e nada primeira tentativa 0 17 esse aqui é bem capaz ó nosso queimador de incenso mídia épico tá 12 4 tentativa nada nada mas tá indo tá vendo ó agora vamos pra cá vamos lá 17 vamos lá de dois agora vem e nada nada tem um baúzinho vermelho que ele ainda deu drop de e lá vamos ver quem vai ver esse baúzinho vermelho cadê que vai quebrar cilindro vou quebrar o cd falta um pouquinho ó e não gastar vamos gastar é uma boa causa vamos gastar nossa chance de pegar algum couro chip algum escama aí veio veio uma escama do dragão da vendro pra tá vendo foi três semanas fazendo ela lá para pegar nove mil tantos tokens não conseguiu né não consigo nossa escama eu tava querendo um como é que fala um couro mas não dá um chifre para fazer isso aqui ó vai ver uma escama da valendo é o qualquer que tinha dois aqui e vamos lá mais três semanas em busca desse aqui só que o detalhe é que você tá mais fácil você pegar aqui ó você pegar aqui no combinar e vim aqui agora no chifre ó gosta falta cinco né para chegar no queimador de incenso que é garantido então é assim que nós de uma sorte tropa é na dedicação vou deixar o vídeo aqui em cima que você vê como é que eu faço a rotação do pico tamo junto e a nós em E aí